Olá, quais são os seus planos para esse dia que está iniciando? A Bíblia diz que o coração do homem faz os planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. O coração do homem faz os planos, isso quer dizer que o homem tem que planejar, o homem tem que sonhar. E você, quais são os seus sonhos? O que você tem ambicionado? O que você tem buscado? O que você tem perseguido? Quais são as suas metas? Quais são os seus projetos? O homem que não tem sonhos, que não tem metas, que não tem projetos, vive à deriva. Como o barco levado nas ondas do mar ou como a folha seca soprada pelo vento. É preciso ter sonhos, é preciso ter metas, é preciso ter projetos, mas é preciso que estes sonhos, que estas metas e que estes projetos sejam colocados na direção do Senhor. O salmista diz, agrada-te do Senhor e ele concederá os desejos do teu coração, ou seja, faz a vontade de Deus que ele vai conceder os desejos e os sonhos que você tem no seu coração. Sonhar é bom, sonhar faz bem para a alma, faz bem para a autoestima. E colocar estes sonhos na mão do Senhor, orientados segundo a palavra do Senhor, dá direcionamento para a vida. Não se esqueça, sonhe, sonhe e coloque em prática. Traga os seus sonhos à presença do Senhor, traga os seus sonhos à presença do Senhor em oração e ele certamente estará executando os planos que estão no seu coração. Busque a Deus, creia que ele está no comando de todas as coisas. Os seus sonhos de hoje poderão se tornar realidade amanhã, se você sonhar segundo o coração de Deus. Coloque em prática os seus sonhos, não viva sem sonhos, não viva sem objetivos, não viva sem projetos. Coloque no papel, tire da sua mente e coloque no papel e faça, trace metas e procure alcançá-las. E você verá que a sua vida terá um outro sentido. A nossa web rádio ABN é o sonho que virou realidade. Sonhamos quando não tínhamos condições e hoje ela é uma realidade. E ainda temos muitos outros sonhos para ela. Ainda temos muitas outras etapas desse sonho a realizar. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente e que todos os seus sonhos e projetos possam se realizar na presença do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente e que todos os seus sonhos.